Aconteceu mais uma vez, né, aconteceu do nada, né, o Bolsonaro anunciou no Twitter dele que vai ter uma redução no imposto, né, do, ó, o IPI vai passar de 16% para 12% enquanto os consoles, o que eu fico louco com os impostos do Brasil, é o quão específico são os impostos, atenção, olha aqui, aí vai anunciar que o IPI vai cair de 16% para 12%, enquanto os consoles com telas incorporadas em suas partes terão alíquota zerada, ou seja, é, tipo, o 3DS, por exemplo, teria, o Steam Deck, o Nintendo Switch, o Switch também, não sei se o Switch entra, porque ele também vai para a TV, porque tem outra, ó, só se for o Switch portátil, é, os jogos eletrônicos em si, o Lite, o Lite, só se for o Lite, ó, os jogos eletrônicos em si, por sua vez, continua com a sua carga tributária inalterada, é aqui que a gente precisava de uma redução maior, mas de qualquer jeito, com a nova decisão, o governo está, é a quarta vez, o tipo de redução de taxa aplicada no setor dos games, então a última vez que isso aconteceu foi em agosto de 2021, o IPI caiu de 30% para 20%, na época a Sony baixou cerca de 300 reais no preço sugerido do Playstation 5, enquanto a Microsoft cortou o preço do Xbox Series X em 250%, e do Xbox Series S em 150 reais, por enquanto, Eu lembro disso. É, por enquanto não houve nenhuma redução Anunciada, né? Anunciada dos consoles atuais. É, mas deve ter. Será? É porque essa vez foi pouco, né? Porque 10% realmente dá para dar uma mexida, 4% não sei. É que eu não sei, é que normalmente o que acontece é que eles recebem essa informação e a comunidade cobra eles. Sim. A redução. Aí eles têm que fazer um pronunciamento. Então nem que seja, ó, não vai rolar, entendeu? Eles, é melhor eles fazerem um pronunciamento, porque a galera vai cobrar eles. É, é bom cobrar, né? Porque assim, porque todas as vezes que tiveram, realmente teve redução, né? Eles anunciaram e tal. É, só que eu realmente tô achando que atualmente o nosso problema tá mais no preço dos jogos, viu? É, sim. Sim. Cara, decora 400 reais lá. É, gente, a gente vai entrar no decora mesmo? Ué, vai? Vamos. Nossa, por quê? Já falamos tanto desse jogo aqui. Que a gente, a gente tá jogando, né? A gente tá jogando e assim, os primeiros 20 minutos é uma coisa linda, né? Você vê as expressões das personagens, é tudo muito bem definido. Aí parece que depois, sabe quando eu passo o prólogo, aí sobe o nome do jogo, aí você de fato vai começar a jogar? Tem umas coisas estranhas, tem um lip sync falho, tem alguns personagens que estão falando ali, ficam falando com a boca, ficam gravada. O cabelo louco, o cabelo louco, fica assim, olha o cabelo aí, é inacertável. Mais ou menos seguindo aquela linha do Man of Medan, que aí tem uma pessoa ali que fica contando a história, primeiro parada. Nesse também tem, que é uma cartomante, e ela tem um pêndulo aqui, tem um colar, que ela está parada, o colar fica fazendo assim, ó. É, 400 reais. Ah, é brincadeira, né, cara? E tem a versão mais cara, tá? Essa é a versão básica, ainda tem a versão mais cara. É, mas em questão do negócio dos impostos é o seguinte, tem um problema, né, na verdade, um problema não. Eu acho que qualquer redução de imposto em qualquer coisa tá bom, né, é muito imposto que a gente paga em videogame insano e tal. Só que no final do ano passado pra cá, a gente teve um aumento na inflação, a gente teve muita volatilidade do mercado, teve um monte de coisa. Então eu acho que talvez por causa dessas coisas não haja mudança direta no preço dos consoles. Uma coisa é que as empresas de videogame, eles não consideram fazer preço regional no Brasil, o que deveriam, né? Preço regional, pra quem não sabe, é assim. Você vende um, sei lá, um relógio em um bairro de São Paulo, tá? Você vai pra um outro bairro de São Paulo, onde o poder aquisitivo é maior, o preço vai ser maior. A mesma coisa no bairro, menor, pra você ser menor. Isso é você regionalizar os preços pra fazer sentido pra cada região. Parece que a indústria de games esqueceu o Brasil nessa história. Porque jogo por 400 reais é um negócio que não tem cabimento. Mas assim, no console, pelo que as empresas passam, a margem deles realmente é minúscula no console. Às vezes eles vendem com prejuízo. Isso é prática comum no mercado. Agora no jogo, não tem como. É que assim, a gente tem que considerar que atualmente, pelo menos a visão limitada, que eu tenho, não entendo nada de economia, tá gente? Eu tô aqui só pautando mesmo. Mas me parece que aqui no Brasil, a gente tá muito mais tendencioso a ir pro mercado cinza pra adquirir console. Principalmente por conta da falta, da escassezão. Isso sempre foi, né? É, de nova geração. Então essa coisa do preço, eu acho que pra gente ainda vai muito daquela coisa da demanda e da procura. Então assim, por mais que mexam aqui, mexam ali, as pessoas vão mais atrás, sei lá, de... Esses marketplaces da internet, né? E quem vai fazer o preço são os próprios revendedores. É, o que o Dave falou é que 50 dólares lá fora, agora 60, né? Ou é 70 agora? Tá 70 agora, irmão. 70 dólares, mas mesmo assim, 70 dólares não é a mesma coisa que pra gente é 500 reais. É, né? 70 dinheiros. É, 70 dinheiros e dá pra... Ainda mais com o advento dos jogos digitais, né? Sim. Porque o louco é que esse jogo tá 400 reais em versão digital. É. O cara não paga logística, a loja não... Tipo assim, a loja não pega o lucro, não tem imposto sobre esse tipo de produto que é mais caro do que o produto digital. Tudo isso. Sabe qual é? O cara cobra essa insanidade, né? Mas assim, eu acho, de novo, que a redução é sempre positiva porque mostra um pouco pra indústria que a gente tá querendo melhorar, sabe? Coisa que por décadas a gente, né, ficava... Cara, vamos falar a verdade. Que se não fosse a pirataria, não existia videogame no Brasil. É simples assim, né? E de pouquinho em pouquinho a gente vai e quem sabe um dia a Nintendo volta pro Brasil. Pois é, porque a Nintendo foi embora pro Brasil, é ligando isso. Ó, não dá pra fazer negócio lá não. É, é impossível. Metendo louco, porque é difícil fazer negócio no Brasil, claro, mas todos os outros conseguem. A Playstation e a Xbox estão aqui, né? Estão, né, metendo louco total. É, mas a Playstation tinha uma fábrica no Brasil e fechou também, né? É, mas então... Por causa da coisa dos impostos. Mas essas fábricas no Brasil não é bem fábrica, né? É. É um... É um bem bolado. É um bem bolado aqui, porque não é fábrica, né? Vocês querem ver... Fábrica mesmo tem na China, cara. E só fazem lá na China. É, realmente, é, realmente. Então, né, e aí... Mas tem essa questão da escassez dos consoles, quase toda a crise de semicondutores, que é o grande problema. Isso, os chips. Aí dificilmente vai cair o preço aqui, porque você não consegue em loja nenhuma. Quando a loja... Tipo, chegou na... Ah, chegou um lote de Playstation 5 na Amazon, Xbox Series X, acaba assim. Sim. É, acaba. Então, se você quiser comprar... Quer comprar agora o Playstation 5 na Xbox Series X? Se você achar, vai estar a 6 mil. E eu ouvi falar, não sei, pode estar tirando isso do nada. Mas eu ouvi falar que, quando começou essa crise, a Apple comprou muito microchip para ela ter. Para ela ter. E como ela tem muito poder, ela comprou e os outros ficaram com menos mesmo. Então, ela fez os iPhones e tudo e vendeu um monte, o iPhone 13, enquanto os outros Xbox, Playstation não tinham tanto. Não, mas é que todo o setor de produção sofreu com isso. A gente foi ver carro. Não tem muito tempo. Cara, é bizarro ver que o carro usado valorizou muito por conta da crise. Você vai pegar um carro zero e não tem. Tem uma fila de espera de, às vezes, sei lá, 7, 8 meses. E tudo por causa dos semicondutores, porque os carros estão tudo tecnológicos. Então, estão os outros semicondutores. E tudo porque a China parou, não é? É época que sim. Essa crise é porque a China parou uma época e não produziu. Não, não, é que juntou muita coisa, juntou isso. Aí, juntou o fato, a pandemia, é claro, porque gerou problema logístico no mundo inteiro. Juntou o fato da mineração de criptomoedas crescer muito. E é por isso que a NVIDIA, as ações da NVIDIA explodiram por causa disso. É, oitava maior empresa do mundo. Por causa disso. E aí, as placas de vídeo que fazem essas paradas também. É assim, a demanda aumentou absurdamente desses semicondutores para diversas situações. E aí, pandemia, China fechada, sei o que, e todo esse problema. Um negócio gigante aqui. Teve um cara que falou que é muito interessante aqui, ó. O Pedro Henrique. Falou. Não, não, não foi o Pedro Henrique, não. Desculpe, Pedro. Mas beijo, Pedro Henrique. É, um abraço aí para você. Calma, cadê o nome do cara? Aqui, ó. Izawa. Falou aqui. É engraçado que eu sempre foco em comprar mídia física. E às vezes pago R$ 250, R$ 300. E com dólar digital está R$ 350, R$ 400. Vai entender. Eu te explico. O que acontece? As empresas ainda dependem do varejo. Eles ainda botam, ganham muito dinheiro vendendo para as lojas físicas. Se eles imprimem lá, porra do jogo, eles têm que vender para algum lugar. Então eles têm que botar na loja física. Se na loja física for R$ 400 pila e na loja digital for R$ 200, eles vão destruir o varejo. Isso é uma tendência natural. O varejo físico de videogame vai acabar em algum momento. Hoje já representa muito pouco. É 30%, sabe? Já deu uma virada muito grande. Tanto é que as próprias edições de colecionadores já não vêm com mídia física às vezes. Exato. Muitas não vêm com mídia física. Então é por isso. Porque senão eles destroem o varejo. Só que esse é errado, cara. Se o varejo tem que morrer, o varejo tem que morrer. E acabou. E aí o que acontece? Como é que o cara que consegue comprar mais barato? Porque ele chega lá para a Sony ou a Microsoft e a Nintendo ou qualquer uma lá e fala Ah, eu quero um trilhão disso aí. Ele consegue descontão. Aí ele consegue mais barato. Entendeu? A física. O que... Cara, um produto físico tem muito mais valor do que um digital, né, cara? Sim. Sabe? Porque vem a caixinha. É muito louco isso, né? Mas assim, eu tenho essa coisa de querer ter a mídia física justamente porque assim, vai, Braid. Até ter no Game Pass, inclusive a primeira vez que saiu, não estava nem disponível para o Brasil. Era um jogo que se você não tivesse ali naquele arcade... O Braid? Braid. O Braid. Aquele... Do arcade. Que difícil. Cara, esse jogo é muito bom. Muito, muito, muito bom. É incrível esse jogo. É muito bom. Mas, por exemplo... A trilha sonora dele... Até ele sair no Steam, está disponível assim nos serviços digitais, você ficava no Limbo, porque você não tinha como ter acesso. Limbo é outro jogo bom. Limbo também. Ó, o STTY, acabou de virar um novo membro, muito obrigado. A Julia Lorenzoni falou, Fênix, fiz algumas estampas para a futura loja do blogueiro. Eu adoro aí fazer parte desse projeto, se vocês gostarem. Mostrei para o Mico no Insta dele, adorou. Te veio aí para o e-mail. Eu recebi um monte de e-mail, eu não respondi ainda, galera, mas esse fim de semana eu vou pegar para responder. Tá, tá. Sua linda, te amo. Ai, que linda. Beijo, beijo. Ó, mas você comprou a mídia física do Braid, é isso? Não. É que eu lembro que ela estava numa coleção do arcade, do Xbox Arcade, de 360 ainda. Ah, tá. E assim, na época não tinha o 360, né? Acabou passando e assim, é um jogo que eu acabei jogando. E depois eu me apaixonei, só que eu não tinha em lugar nenhum para poder jogar. O criador dele está fazendo um jogo há muito tempo que meio que ele está naquele development hell, né? Ele não consegue sair, ele não consegue fazer. O Jonathan Blow, assim, ele é um desenvolvedor difícil, ele tem um ego assim desse tamanho. Ele é a piroca das ideias. Mas assim, ele para mim é genial, porque antes de fazer o Braid, ele já estava desenvolvendo um jogo que chamava The Witness. E esse jogo é um jogo muito louco, porque ele é puramente puzzle. Ele é muito difícil. Muito difícil. E ele não tem... Essa que zerou tudo. Zerou tudo. Ele não tem instrução. Meu Deus. Ele não tem tutorial, não tem nada. Ele é muito bom. Não, e assim, eu me orgulho porque... Só que eu não consegui, eu não consegui. Não, eu zerei ele. Por isso que eu te vejo que você conseguiu. Ah, para. Eu parei no meio, eu falei, não dá, e eu me nego em ver vídeos no YouTube para esses jogos. Para saber o que tem que fazer. Tem alguns jogos que eu vejo, mas esses de puzzle, é, trapaça. Então, mas é que assim, o level design do The Witness, para mim, ele é tão bem elaborado que ele não te dá instrução nenhuma de como resolver os puzzles, mas justamente por associação de coisas que você... Ah, ele na tela, que bonito. Ele é bonito também, né? Você entende o que você tem que fazer. Sim, sim. Então você resolve. Inclusive, eu me orgulho muito, tá? Porque tem um puzzle aí, que é o challenge, né? Um desafio que você tem que resolver, acho que, 26 puzzles de geração procedural em 6 minutos. Ou era 28, eu não lembro. Aham. E, enfim, aí liberava uma conquista. Nossa, tem isso? Tem. Puzzle de geração procedural? Tem. Na sequência, e eu consegui resolver, e eu postei no Twitter, o Jonathan Bofa lá dá curtida para mim, me orgulho. Aham. Ó, o Matheus Campos, que está sempre nas nossas lives, mandou 5 reais aqui, falou, agora a noite vai ser a melhor que o Flow Games News, puxando o saco mesmo. Mas eu sou muito seu fã do projeto, valeu, Matheus. Boa, boa. Beijos. Bom, a gente terminou o assunto dos impostos, né? Mas só para finalizar, assim, realmente, os consoles é um problema que não tem como fazer, né? Eles vão ficar faltando por muito tempo. Mas os jogos, realmente, tem que diminuir o preço. Eu não aceito. Game Pass, eu quero para todo mundo, porque o Game Pass é muito bom, né? E aí todo mundo tem que comprar os jogos. E aí, todo mundo tem que comprar os jogos.